Fala galera, beleza? Aqui é o ToyC trazendo mais um vídeo pra vocês de jogo Last Day E mais uma conta, tá? Mais uma conta de inscrito Essa conta aqui é do nosso xará aí, ó, Alexandre de Bezerra, tá? Me acompanha há bastante tempo Ele joga 5 anos, o Last Day, e gastou no jogo aproximadamente 500 reais, tá galera? Então, vamos lá, vamos ver como que tá a conta dele aqui, vou dar um play Ó, o corpo loot dele, na base, ok Se eu tenho esse corpo, eu tenho que ter um jeito de morrer de novo e colocar dentro da base O ATV dele, show Tem bastante itens dos eventos Caraca, reputação dos invasores, 200, já tá no máximo, show de bola Aqui é a picape Vamos lá ver as skins dele Pelo que eu tô vendo, a base dele já tá toda, no máximo, né? Caraca, ele tem todas as motos, mano? Ah, tá Ele tem praticamente quase todas, mano Caraca, quase todas as motos ele tem Torreda Colho de torreda para a casa de invasão, né? Ó, cofre, esse cofre ninguém consegue te roubar Parzinho, esse barra é da hora, cara Pena que eu não tenho nessa conta, na minha conta agora Na conta principal, né? Rapaz, tem bastante coisa, hein, cara? Bastante coisa, ó Já tem o laboratório Já finalizou o laboratório Prateleira 11 Bom, se a base dele tá nível máximo Provavelmente as prateleiras dele Ela tá tudo nível máximo também Só que tem item, galera Tem prateleira Dependendo dos itens Não compensa fazer prateleira 11, tá? Tem bastante coisa a base dele, cara Tem 5 anos de jogo, né? Se é um cara Se é um cara que se dedica Né? Ao jogo Realmente ele vai ter tudo isso mesmo Se ele pega todos os passes É possível, tá, galera? A base dele tá no limite, mano A base dele tá Essa base dele Já tá no máximo, cara Cabeça do céu Cabeça da bruxa Tem como pegar Bastante, ok Tem como pegar essa máscara Eu só não lembro Tem como que pega essa máscara Acho que é pescando Se eu não me engano Pega também nas entregas, tá? Essa máscara Ah, tem que ter Ó, aquela bancada de Eu não fiz aquela bancada de eletrônico ainda, cara Bastante coisa É isso aí, cara Ó, a prateleira 11 Todas as prateleiras deles são 11 Olha lá Ele comprou o segundo forno de fundição Eu, na minha opinião, não vale a pena Caraca, tem um batido Tijolo Dá pra fazer tijolo, tá, galera? Dá pra fazer tijolo, ó Barra de titânio Dá pra fazer barra de titânio Tem que farmar o minério de titânio Tipo assim Uma conta praticamente full, cara Não tem o que fazer mais nessa conta E eu tive uma conta assim Não assim Mas parecida Ó, bastante saco de cimento Entende tudo um pouco No armazém dele Armazém não Depósito, né? É, a prateleira dele, como eu falei, ó Tudo level 11 Como eu falei, galera Se você tiver a prateleira E colocar arma Não compensa botar level 11, tá? Porque eu não vou aumentar o limite dela Ok? Só compensa botar prateleira level 11 E itens assim, ó Eu não conselho Botar prateleira level 11 Com arma e roupa Tá? Não compensa Porque não vai ganhar espaço Aqui é o cofre dele, ó Provavelmente deve ser a Deve ser o combo da base mais Mais valiosa Provavelmente ele fez cada baú uma arma Ok, tudo arma da gente Dois baú só de arma da James Boa Mas também o laboratório Ele tem que estar no máximo O que ele vai fazer no laboratório? Agora vai acumular arma O ruim de ter uma conta assim, galera Que não tem o que fazer Tem que esperar a Akefi liberar alguma coisa Pra você ter o que fazer Porque a conta foi assim Eu falo porque eu tive uma conta assim Então Chega uma hora que você não tem nada pra fazer A base dele tá Desde tudo um pouco, cara A base dele Vamos dizer que é uma base impenetrável, mano Não tem como invadir a base dele 29 revistas de moto É possível? É possível É possível Se ele faz o ferro velho todo dia Consegue sim O ferro velho, se não me engano Ele dropa Eu não sei se é toda vez que ele dropa A revista, tá? Quais dropa? A mesa de melhorar o drone Não fiz essa mesa ainda Não fiz essa mesa Olha lá As skins do drone dele Eu não fiz essa bancada do drone ainda, cara Não fiz melhorar o drone Ó, bastante mina Bastante Ganada pra fazer os 99 rounds Mas eu pergunto Vale a pena ele fazer os 99 rounds? Nem vale, mano O cara já tem tudo, pô O cara já é o milionário do last day Cicladora Caraca A recicladora já está tudo no máximo Tem duas recicladoras Nossa senhora Tem mais revista Recicladora dele Tem duas recicladoras Claro que as duas estão no máximo Se uma pega o máximo Se uma pega o máximo Outra também é o automático A gente pega Ó, itens do assentamento Itens de moto repetida Mas se a moto estiver no máximo Nem compensa Entregar mais Bastante filtro Dá pra pegar lá no Na central de transporte Eu tenho bastante filtro também Que eu fiz muito Na central de transporte Polímero pega lá Botijão de gás Esse botijão Tem um monte Desse botijão Não sei o que eu faço Com isso Começa a jogar fora Martelo Professor Aí a bancada de modificação Ele fez todas as modificações Todas Mesmo a que ele não usa Ele fez também Eu acho que é isso Eu acho que ele fez todas Ué, peraí Calma aí Calma aí Bota aqui Tem aquela modificação Do rachacu Que existe no jogo, mano Pra mim não existia No jogo, não Aqui, ó Comprar Acerto Eu tô criando Pra mim não existia Essa modificação Ah, pô É um tanque Rapaz Agora que eu fui ver, galera Agora que eu fui ver O que que tá Nesse rachacu É um tanque de uma moto Peraí Deixa eu voltar aqui Vamos lá Eu quero ver aqui, mano Você que tem essa modificação Não, ele não tem Ele não tem essa modificação Tá falando Comprar aqui, ó Então Indica o que? Habilidade Ignição Taca fogo Nos inimigos No raio de ataque Taca fogo? Acerto crítico Dando crítico Só que Nossa, cara Pra mim não vale a pena Fazer essa modificação Pra mim não valeria a pena Eu poderia fazer Pra ver como que é esse aqui Ó, habilidade Ela tem uma habilidade Né Habilidade Inignação Ignição Taca fogo nos inimigos No raio de ataque Ou seja Teria que ver Né Teria que fazer essa modificação Pra ver se realmente vale a pena Aqui, ó Mota ou marreta Porque Ó, você perde cadência Perde durabilidade Perde 3 de dano, cara 3 eu falo assim Não é que vai perder 3 pontinhos de dano Não Tá falando que vai perder 3 de dano Agora não sei se é 5, 10, 15 de dano Não sei Tá Então Eu Assim Ao meu ver aqui Não valeria a pena Porém Claro que eu faria Pra ver se realmente vale a pena Por causa desse Dessa habilidade Daí aqui, ó Então Dá pra comprar Tá falando que tem aqui, ó Comprar, ó Então só se é que Filipe irou pra comprar Teria que tá vendo isso daí Porque Pelo que eu sei A única Que o Racha Kortumo tem É aquele ali, ó E ele fez todas Todas as habilidades, galera Fez todas Claro que eu não fiz Não, ele não fez todas, não Não fez todas Olha lá Ele fez as que ele pegou Praticamente todas Todas Praticamente todas Só vi aqui duas Que ele não fez Olha, o resto ele fez tudo Pode ter modificação Que não existe no jogo Normal E essa da Dragon Creio que Não sei se tem Alguém Alguém Deixa nos comentários, galera Se essa Dragon Essa arma nova A gente pega modificação Pra fazer ela também Ou se não pega modificação Se no caso Ela já vem com modificação Eu tenho essa dúvida Porque essa arma é nova No jogo Eu queria saber Deixa nos comentários Se a gente pega Modificação pra ela Pra essa Dragon Tá Aí são os cachorros dele A gente já tem amigo De verdade Tá Ok Base dele Tá bem Tem tudo Tá bem top A base dele Ó As caixas Ele me chama pra botar Na Na Põe o ácido Base dele Tá Tá Nojenta Ah Cerejeira ali Ó Cerejeira tem como conseguir Tá galera Ou no evento Ou comprando Tá Beleza Base dele Tá bem top Caraca Tá top 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 Tá bem arrumada Base dele Mano Seria Injustiça Eu dar uma nota Abaixo de 10 Cara Base dele é nota 10 Nota 10 Nota 10 O primeiro a ganhar o nota 10 Tá Realmente como eu falei Eu vou ser bem rigoroso Mas eu não sou nenhum expert Tá galera É só uma brincadeira Só pra mostrar a base Pra vocês mesmo E se você quiser Que eu mostre a sua base Aqui no canal É só você me chamar no privado Do WhatsApp Ou Telegram Grava um vídeo Mostra tudo que você quer mostrar Na sua base E me manda Ok Beleza Tá aí galera Parabéns Alexandre Nota 10 É a primeira conta aqui Que eu vou dar um 10 Tem tudo na conta Tá bem organizada Muito bom Lembrando tá galera Ele gastou em média 500 reais no jogo E joga há mais ou menos 5 anos Tá 5 anos praticamente Que ele joga Ok Então Tem como ter isso tudo sim Se a pessoa é dedicada Se a pessoa jogar todo dia O last day Por dedicada Comprar os passes Consegue isso sim Tá Beleza Então galera Eu vou ficar por aqui Se você tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Eu faço live todos os dias De 3 a 6 da tarde E vou estar deixando aqui Na descrição O grupo do WhatsApp Beleza Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço E fui Tchau 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 Tchau